O investimento de mais de 300 milhões de reais anunciado pela Prefeitura do Recife nas ações da Operação Inverno foi tema de discurso do vereador Chico Kiko durante plenária do Legislativo Municipal. O parlamentar destacou especialmente a intervenção prevista para o Rio Tegipió, na zona oeste da cidade. Ao longo de seis anos, dentro do programa ProMorar, a bacia do Rio Tegipió receberá um investimento de mais de 500 milhões para ser alargado, drenado, ganhar um parque alagável, uma área rebaixada que vai servir como parque em dias de sol e, no tempo de chuva, receberá a água da chuva. Como morador e representante eleito do Recife e, em especial, a zona oeste, agradecer ao prefeito João Campos por esse ano ter aumentado o investimento para a Operação Inverno e pelas ações que irão resolver o problema do alagamento da zona oeste do Recife. Gente, a gente tem que ter o pé no chão, ser humilde e reconhecer o trabalho que vem sendo feito na cidade do Recife.